Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. A raia, se eu não me engano, tem como tamar, tem como tamar ela, tamar ela sem bater, né? Deixa eu pegar uma carne lá no meu dragão. Eu não sei como dar uma raia não, velho. Eu já tô aqui. Acho que tem como tamar ela e o peixe, o peixe não, o peixão não, o angler não, dá pra pegar o angler também, mas a raia se tamar ela... A fome cai muito lá embaixo lá? Cai, 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 porque você vai estar sem a calça. Ô, vamos entrar ali. Oi. Oi. E esse buraco aqui na base? Isso aí dá pra passar pra tu em outro lugar, cara. Ah, não adianta esses buracos. O cara não vai entrar andando, ele vai entrar, ele vai tomar tiro dos coisas. Ele vai entrar de dinossauro, buraquinho. É, então. Vai, vem pra água, entrou, vamos aí. Cadê os seis? Vou atrás do... Esse cara rapidão voando ali. Né, como é que vai com esse cara rapidão aí? É os seis que tem que entrar nessa velocidade. Cadê? Ah, tá aí, tá aí. Que que é aquele bicho ali, pera? É um mega, né? É um mega, é um mega. Leveu 40. Não, deixa vir aqui nós já matamos, vamos descendo. Ah, lá o peixão diferente, ó. Cadê? Pra que será essa bosta? Esse cara, esse peixão eu nunca peguei, mas eu sei que ele é bom pra caramba, só que ele é tenso de derrubar. Olha o moço aqui, olha o moço aqui. Olha o moço aqui. Ah, esse aqui não é o moço, é a que... Aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Leva 60. Ele leva 60, velho. A gente não importa nenhum. O moço aqui no meu soco. Olha o outro ali atrás, o outro moço ali atrás. Caraca, velho. Vai matar esse aqui? Mano, tem um outro de tubarão vindo aqui, ó. Não, mata na pike. Ah, esse aqui é nível 60, que lixo. Isso que eu tava falando, pô. Ó, tem um outro ali. Tem três moços, um do lado do outro. Galera, galera, é o seguinte. Eu tô aqui. Aqui, ó, o peixão, o peixão. Cadê, cadê, cadê? Angler, tem dois anglers, eu vou pegar. Eu quero... Tem um moço ali, mano. Queria ver esse moço, ela vai derrubar? Nível... 340, tem um ali. Nível 100 esse moço aqui, ó. Tem um nível 340. Ó, eu tô atirando nos bichos aqui, os bichos estão me atacando. Mata na pike. Nossa, a quantidade de bichos que veio! Ô, metralha. Caralho! Eu tô desmaiando tudo aqui. Eu tô matando tudo aqui, ó. Metralha. Oi. Você vai gravar? Vou, já tô gravando, já. Já deitei uns par dele aqui, ó. Cara, eu queria ver esse moço absurdo, esse presiossauro aqui, caralho. Tem um negócio de 300. 400, 400, isso nós temos que pegar. Mas como é que faz pra tomar ele normal? Não, vai ter que derrubar na flecha. Tem uns bichos aqui, ó. Tem uns bichos... Eu tô com aquela pike de torpor. Não, a pike vai matar. A pike mata. Tem que ser na flecha. Ah, mas eu deitei uns 3 aqui, ó. Tá tudo dormindo aqui, ó. Ah, então beleza. Eu preciso limpar esses peixes, tem muitos peixes vindo atrás de mim. Sai! Tá louco. Tá louco. Não, mega loudão. Cadê você? Ah, tô indo aí. Deitou aí, deitou o bicho, deitou o bicho, deitou o bicho, deitou o bicho. Tô indo. Tô indo. Ô, onde você está, velho? Eu tô perto aqui, ó. Junto com ele aqui. Caraca, velho. Quanto viva. Pera, vou por o bagulho. Vai, vai, vai. Será que o cara de piche? O moço aqui é problema, moçapos. Meu tanque. Cara, ô... O que que... Você trouxe sedativa, irmão? Trouxe, já meti. Show. Galera, estamos aqui... Não, como é que chama? Mas é muito ruim, cara. Aventuras marítimas? É isso mesmo? Mano, precisa de coisa urgente, velho. Precisa de o quê? Carne? É, é, é prime. Ah, tem só de peixe aqui, irmão. Nossa, que medo. Não tem como, velho. Carne de peixe, irmão. Tem carne de peixe aqui. Eu vou tacar tudo aqui. Eu tô segurando o bichão. Olha, isso aqui é coisa linda. Vai ganhar mais 200 níveis. Caraca. Galera, estamos aqui. Estamos eu, o Nyx, o Joe. Estamos aqui. Aventuras marítimas. Estamos dando um apoio aqui pro cara. O cara conseguiu deitar aqui. E essa carne de peixe aqui é meio esquisita, ô Nyx. É, mas tá comendo. É a carne nova essa. É, carne nova, né? Isso aí veio da atualização do qual? 240. Não é 240? Acho que é 240, é. 240, né? É. Cara, tem prime pra caramba. Vou meter prime aqui. Olha aí que monte. Agora... Joga prime que pega. Tô jogando aqui, ó. Tô jogando aqui. Galera, a gente tá dando um apoio aqui pro Nyx. O Nyx, ele acabou entrando aí. Tem uma parceria com a gente aí. Show, mano. Show. Aí, ó. Tô metendo prime aí, cara. Nossa, que coisa linda. Prime, prime, prime. Cadê a raia? Os peixão tudo dormindo aqui também, mano. Levo o tamanho. Cara, tem um peixe lá em cima, lá que eu tamei ele, cara. Só que eu não sei... Aqui, ó. Aqui? É ali. Cara... Ô, Nick. Ó, tem um pressão saura. Tomou. Tem um pressão saura aqui, mano. Ô, Nick. Oi. Como que eles dão uma raia? A raia, você põe a carne no último slot, a prime, e toma igual macaquinho. Ah, tá, tá. Mas pera, tem peixe aqui pra todo mundo. Tem, tem muito peixe aqui, cara. Achei uma relável 6. Ó, 280. Não, esse peixe não precisa de cela, vale mais a pena o peixe. Se tiver prime, traz aqui que tá mais rapidão. Tem prime aqui dentro, né? Tem, fechou. Ah, esse bichinho que tem uma luzinha aqui, mano. Nossa, o bicho destruiu minha roupa. Veste o segundo peito. Vê, eu vesti não foi, cara. Vai sim. Não, fica piscando oxigênio, é normal, mas não baixa. Ah, o seu aluno... Não tem como, velho. Não tem como. Cara, eu vou... Não tem como o quê? Os bichos relem, você já quebra, velho. Não, porque você tem que ficar ligeiro, mano. E calma, nós estamos sem bicho. A hora que nós estiver com bicho, vai facilitar, porque daí... Caraca. Não vai acontecer isso mais. Galera, aventura marítima aqui, ó. Deixa que eu tô tomando uns peixes pra nós aqui, que não precisa nem de cela. Deixa comigo. Só se protege. Vai pra um lugar protegido. Aí... É, eu tô metendo prime no bicho aqui, só que eu não trouxe sedativo, cara. Isso que é azica. Eu trouxe, eu trouxe. Deixa comigo. Fica suave. Esse morreu, esse morreu. Esse aqui vale a pena morrer, porque é nível muito baixo. Deixa eu matar esse aqui. Eu quero pegar esse peixão. Eu vou pegar esse peixão. Chupa. Que é o giganto do mar que o pessoal fala, né? É um peixão gigante aqui, nível 80. Lagou. Lagou, né? Ah, lagou. Lagou lindo ainda. Lagou coisa linda ainda. Eu batendo ali. É, gravou. Foi gravar. Pera, eu vou tentar pegar esse peixe na pá. Se ele morrer, morreu. Se der pegar, eu pego. Já deitou? Não. Onde você está aí, velho? Tá bravo, tá bravo. Eu tô... Tá, tem uns par... Deitou. Eu tô pegando o peixe. Eu vou meter prime já. Eu tô pegando carne de peixe aqui, adoidado, mano. Carne de peixe aqui é adoidado, só que o bicho aqui tá... Lagou. Lagou? Não. Pra mim, não. Lagou, não. Pronto. Esse é da tira. Esse aqui eu vou tomar. Também, também. Tá moeiro? Também. Dan Cleustos. Aí sim, você tem dois aí? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver o bicho. Tá indo aí. Aí, galera. Esse daqui, como é que chama? É o Dan Cleustos. Dan Cleustos querendo tretar aqui, mano. Não, não treta não, irmão. Não, não. O Dan Cleustos aqui, o Plisossara vai matar ele. Qual é o nível dele? Deixa ele vir. Deixa ele vir que nós detona ele. Detona na Pai. É, eu dei uma batida nele. Vamos ver se ele vai deitar. Se ele deitar, eu já meto carne nele. Onde você está, velho? Nós tá aqui vendo a treta dos bichos marítimos aqui, cara. Você é louco? Que aquele presencial lá embaixo tá vivo? Não, tem um que eu deitei lá, cara. Ah, tá inconsciente. Nível baixo. Olha os caras aqui, velho. E aí, beleza? Tô de slapo aqui, ó. Ó, sapinho. O cara tá de... Não, tá de brincar. Tem que matar esse peixe aqui, ó. Olha, ele rogou esse sapo, seu lapo, velho. Tá vivo ainda, mano. Mano, você é louco, velho. Vai, ó, caiu, caiu, caiu. Nível assim, quer pegar? Cadê, 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 cadê? Eu sei que eu tô sem prime. Não, eu tô sem prime. Tô pondo só carne, mas quase terativo. Olha o tamanho desse, é tipo um jacaré gigante, irmão. Que que porra é essa? É, é um mosassauro. Esse é o que a gente quer, só que esse é nível muito baixo. Esse é o fortão que vale a pena. Tá, mas ele veio aqui em mim. Nossa, me deu uma bocada. Ah, deitei, 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 deitei. Isso. Só que ele é nível 60. Ele é nível 60. Nível 40, nível 60 não vale a pena, deixa eu matar. Cara, o peixe tá vivo ainda aqui, ele que tá tretando, mata essa porra. Deixa eu matar ele. Esse peixão grande aqui, ó, o bicho é chato, velho. Deitou, deitou, morreu. Tá vivo ainda, deitou não. Não, não, matou. Agora ele tá matando o outro aqui, ó. Não, tá mordendo ainda. Aí, morreu. Ó, tem um aqui, ó, aquele que ele dormiu. Tem um outro aqui, ó, que eu peguei. Tá ligado? Calma, eu tava pegando um peixe. Será que o peixe morreu ou será que vocês mataram o peixe? Ai, mano, vixi, eu vou morrer. Minha roupa já era. Olha o tato de peixe aqui, velho. Sobe, sobe. A roupa aqui quebra muito rápido, velho. É. Mas é porque vocês estão sem peixe. A hora que vocês estiverem com peixe, não vai acontecer isso. Mas não tô... É, eu tô sem peixe. É, eu vou morrer de... Cadê o peixe que eu tava pegando, velho? Eu botei carne em um peixe aqui, velho. Olha o tanto de bicho. Caraca, irmão. Tem um bicho deitado aqui? Não, mas não tem esse bicho deitado. Esse bicho que tá deitado, eu escolhi dois e eu tava tamando. Ó, eu tô tentando deitar aqui um aqui, mas tá difícil, cara. É o seguinte, galera. A gente tá aqui nas aventuras marítimas. Graças ao Nix e o pessoal e o Jojo que tá ajudando a gente, cara. Porque eu nunca tinha vindo no mar. Valeu, valeu. Valeu aí por mostrar a gente aí. E, cara, eu vou morrer. Vocês pegam meus itens aí. Vai morrer? Vou, vou. É, o meu oxigênio já tá no berro. Ó, peguei um aqui, ó. Outro. Level 160. Vou transferir aqui. Aí, vocês doma ele, ô, Jojo? Aí, a gente vai ver aqui, beleza? Beleza. Mas tamo junto aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho baroto. Aquele favorito pra gente. Porque é o seguinte, cara. Como eu vou morrer, não vai ser legal, né, ô, Nix? Eu mostrar eu morrendo, né, cara? Né? Não vai ser legal, né? Mas aqui, ó. Vocês podem ver, galera. Aqui, ó. Eu tô pegando... Olha quanta... Quanta... Quitina aqui, cara. É. Nossa, muita coisa aqui, velho. Tá embaixo? Cadê os caras? Cadê os caras aqui? Tá aqui? Deixa eu ir aqui. Ô, Jo, precisava fazer uma cela pra cada, Jo. Ô, Jo, já que você tá com esse sapo aí, irmão. Dá esse sapinho aí pra mim dar um rolezinho lá, mano. Que eu tô sem roupa. Ou você tá com roupa aí? Como é que é? Como é que é? Tô sem roupa, né, mano? Nossa, então ela vai morrer. Ela vai morrer. Lagou. Lagou tudo aqui. Eita, pegou. Caiu. Caiu? Cadê? Olha o bicho aí atrás de você. Cadê? Não, tá aqui. Não, tem outro bicho aqui embaixo, aqui, cara. Pega ele e vai lá em cima e recuperar, que eu tô morrendo já. Beleza. Eu vou recuperar. Não, faz o seguinte. Pega meus itens aqui. Olha, eu vou morrer aqui. Você pega meus itens. Pera aí, que eu tô morrendo também. Vou morrer agora. Ô, Nix. Metade da vida. Oi. Você consegue pegar as coisas aqui ou não? Eu não posso tentar. Cara, porque não vai dar. O oxigênio tá acabando muito rápido, cara. Ah, não. É porque vocês estão sem coisa, cara. É, sem a roupa, né? Deixa eu ver aqui, cara. Ó, tem bastante... Ó, eu vou subir. Eu vou tentar subir. E vamos ver o que que pega. Ô, Joe, Joe. Você tá onde? Eu já subi. Tô aqui em cima. Você pegou o sapo? Peguei, acabei de pegar, só que tá pesado o sapo, mano. Cara, eu vou chamar ele e vou nadando. Vou nadando. Pera aí, eu vou sair do sapo. Sai do sapo, lagô. Lagô. Lagô, lagô. Caralho, que é o filho da puta que tá fazendo merda no servidor, velho. Mano, eu vou subir, eu vou subir. Tem um megalodon, eu vou chamar o megalodon aqui. Eu tô trazendo os meus bichos aqui. Vou trazer também, vou subir. A gente precisa fazer a cela, mano. Esse peixe aqui é nosso? Não, esse peixe tá querendo treta, mano. Eu tô subindo, cara. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou subir aqui agora. Vocês viram que foi bem bacana. A gente zoou bastante. Fizemos aí o... Só que assim, ô, Nix. Você topa gravar outro vídeo aí? A gente ir preparado, cara? Claro. Então demorou. A gente vai marcar um próximo vídeo aí pra ir com o Nix. E vamos ver se a gente consegue. Eu vou ver se eu consigo chegar na base. Cara, olha lá, mano. Vai morrer. O oxigênio tá no talo. Tá indo. Vai. Só mais um golinho. Nossa, esse bicho eu quero pegar. Esse vale a pena pegar pra gente. Nível 300. Ô, Diô. Cheguei na base, Diô. Beleza. Aí eu vou entrar na base aqui, galera. Porque não tem mais o que fazer. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar... Aí, ó. Já temos o tubarão aqui. Já tem o tubarão aqui. Aí, ó. O Megalodon já subiu aqui, ó. Ô, Diô. Pegaram o Megalodon? É, é uns 60 aqui, ó. O sapo tá lá. O sapo tem que pegar lá. Se você conseguir fazer as coisas... Eu peguei já. Beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos aqui com o Diô, né? Estamos com o Nix. E, galera. Não deixa aquele like sem marcar aí. Aquele favorito. Né? Tamo junto. Valeu. MetroGamer com mais um vídeo pra vocês. E é nóis. Dá um salve aí, galera. Pro pessoal aí. Aê, galera. Aê, aê. Bola. Obrigado.